O dia eu fiz uma trancinha e ficou muito fofo Ah, olha só Você ficou tão fofo Eu adorei seu cabelo assim Eu também Ficou fofo demais Você tem um ojinho tão delicado, sério Ah, bateu o sinal Calma, Ruri, a culpa nem foi dele Anda logo, levanta essa bunda daí